Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e olha só que legal, a Binance está lançando um projeto novo chamado Hashflow em que ela inclusive vai dar essa criptomoeda cuja a sigla é HFT gratuitamente para os seus clientes. Claro que não é exatamente gratuito, você vai ter que ter uma moeda guardada, no caso BNB ou BUSD e em troca você ganha essa moeda como se fosse uma espécie de poupança, uma espécie de rendimento, corre porque tem poucos dias para você realizar isso. Antes de tudo, se você ainda não tem conta na Binance, usa o meu link para se cadastrar e você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ainda, olha só que legal, até o dia 1º eles estão com uma promoção bem interessante em que você faz seu cadastro, faz aquela verificação de documentos, tem que ser em até 7 dias, e você vem aqui na parte superior direita em centro de recompensas e você vai ganhar um voucher de 5 dólares. Sem pegadinha, de verdade, não é enrolação para vocês, é uma campanha que eles estão fazendo aí com o meu link especificamente. Mas agora vamos aí a questão do rendimento, tá? Então você vem na parte superior aqui do menu, vamos em Launchpad e a gente vai aqui na parte especificamente de Launchpool. Então esse daqui é o projeto HFT ou Hashflow e daí você vem aqui, fazer staking agora, tanto de BUSD quanto BNB, tanto faz no que você clicar. Em ambos você vai ter a opção das duas moedas lá dentro, então em BUSD você vai ganhar 1.55%, então você guarda essa quantidade em dólar e em troca o juros anualizado é esse daqui. Lembrando que você não vai ganhar 1.55%, é um proporcional dos dias que ainda tiverem disponíveis essa campanha de Launchpool. Você pode vir aqui também em BNB, o rendimento está um pouquinho maior, ele pode oscilar para cima ou para baixo, mas está um pouquinho maior do que o BUSD. Você guardando aqui, você também vai ter um rendimento. O farm, na verdade eles são de 30 dias, mas restam aí apenas 18 dias para o encerramento e dependendo do dia que você acessar também vai ser um outro período. Bom, para você armazenar, essa minha conta aqui não tem BUSD ou BNB disponível agora, mas você vem aqui, stake, você clica em max ou digita uma quantidade. Aqui no caso não vai dar quantidade suficiente, mas você clica e você já faz o stake, daí você precisa ter em BNB pelo menos 0.01. E daí você já consegue ter aí o seu rendimento em HFT. E daí, se você quiser tirar o seu BNB daqui ou o seu BUSD, enfim, é só clicar aqui em resgatar. Não tem limite, você pode resgatar a qualquer hora, não tem nenhuma restrição quanto a isso. E você pode ir resgatando suas recompensas em HTF de forma imediata. Se não me engano é de uma em uma hora ou duas em duas horas, já fica disponível aqui o resgate para você. E você é totalmente livre para ou holdar essa moeda, guardá-la se você quiser, ou até mesmo fazer uma troca, fazer um trade com ela, passar ela para BUSD e pôr para render de novo e assim sucessivamente, tá bom? Então, inscreva-se aí no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo e até mais!